Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália estamos aqui no parque, né, isso aqui pra quem não sabe não é um parque de diversões, tá? É um parque mais natural, é um lugar que a gente gosta muito de vir, a gente já fez até piqueniques aqui E mano, eu tive a ideia de fazer como se fosse um pequeno desafio com a Natália aqui, tá ligado? Como se fosse de passar a noite aqui no meio desse mato Amor, amor, o que que você acha da gente... O que que você tava fazendo? Nada Tava mexendo no celular? Tava mexendo só Tá, é... Enfim O que que você acha da gente fazer às vezes um piquenique e passar a noite aqui? Do nada assim, meu bem, eu preciso me preparar E eu tenho que ir pra casa também, porque eu vou ter um compromisso mais tarde Ah, compromisso, né? Tá, não, fechou, deixa quieto Vamos só passar o dia aqui mesmo, ficar de boa E depois a gente faz alguma coisa, fechou? Combinado É, vai balançando aí então Rapaziada, eu tô achando bem estranha a reação da Natália, mano Ela simplesmente tava mexendo no celular E aí quando eu cheguei, ela escondeu o celular rápido, tá ligado? Como se estivesse escondendo alguma coisa E aí agora, ela disse que não vai poder fazer esse desafio comigo Porque tem um compromisso de noite Mano, com certeza, é alguma coisa que tem no celular dela Eu acho que, sei lá, ela tá tramando alguma coisa Ela pode tá tramando alguma coisa pra fazer algum tipo de trollagem comigo Ou sei lá, mano, tem várias possibilidades que ela pode tá fazendo nesse celular dela, mano Mas eu vou descobrir Eu tenho que descobrir por que que ela ficou tão desesperada Quando eu cheguei perto dela e ela tava com o celular na mão Tá, eu vou tentar então pegar o celular dela sem ela perceber Meu bem, tá se divertindo? Tô Não, eu não vou empurrar agora não Porque eu acho que eu cansei, sabia? Já? Já Você não tá com sede também, não? Tô mesmo Tá com sede? Tô Ó, eu fiquei sabendo que pra lá tem um lugar que tá vendendo água E tá vendendo água gelada, tá? Sério, meu bem? Onde que é? Me fala que eu busco lá pra gente Ó, eu não sei É por lá É por lá Se você quiser deixar essas coisas aqui comigo, você vai lá rapidinho, correndo Busca lá a água e eu cuido das nossas coisas aqui Tá bom, meu bem Então, ó Cuida desse meu lugar aqui que eu vou lá rapidinho, tá bom? É pra lá, né? Tá, é Ah, meu Deus, não deu certo A ideia era ela ir e deixar as coisas dela comigo Ou seja, o celular Mas pelo visto, ela levou foi tudo Rapaziada, é o seguinte A gente saiu de lá daquele parque E a gente veio agora no supermercado pra comprar algumas guloseimas Olha isso, mano Ela tá simplesmente mexendo no celular o tempo inteiro, mano Ela só faz isso Sério, eu preciso dar um jeito de descobrir o que que ela tanto mexe nesse celular, mano Tive uma ideia, tive uma ideia Meu bem, e aí? Como é que tá a compra aí? Tá bem Tá bem? Uhum Eu vou te ajudar a fazer, a continuar a compra Eu tava comprando outras coisas, mas aí eu vou ajudar você no seu carrinho, pode ser? Pode Empresta o seu celular, deixa eu ficar com a lista de compras Não, meu bem, mas eu já peguei o que que eu fiz Não, mas deixa eu ficar com a lista de compras do celular Mas eu vou só ficar com o seu celular, pegar a lista de compra e eu vou te falando que você vai pegando Meu bem, mas eu já peguei tudo, só falta o refri Tá, vamos, já que você já pegou tudo, vamos embora, né? Pra casa Rapaziada, é o seguinte A Natália acabou caindo no sono Eu acho que como o dia foi muito cansativo, tá ligado? A gente fez muita coisa Ela ficou cansada, chegou, já deitou na cama e já dormiu E eu acho que agora é o meu momento de pegar o celular dela Inclusive, eu já tô vendo ele daqui Se você tiver vendo ele também, comenta aí nos comentários aonde ele tá Mas enfim, vamos lá, eu tenho que tentar pegar sem acordar ela Olha ela dormindo, olha lá, olha Ela não acorda de jeito nenhum Tá, vou parar de brincar porque eu preciso pegar o celular dela Meu Deus, eu pisei na sacola Fiz muito barulho Pelo visto eu acho que ela não acordou não Deixa eu pegar o celular dela aqui Olha, eita, eita Mexeu, mexeu Ela acordou, pelo visto eu acho que ainda não acordou não Dá pra pegar ainda Beleza Peguei, peguei, peguei Tá, agora deixa eu sair daqui Porque senão ela vai acabar me vendo Ó, agora que eu tô com o celular dela Eu tenho que ver se eu vou acertar a senha, né? Mano, eu acho que a senha não vai ser muito difícil não É, deixa eu pensar Deixa eu pensar uma senha que pode ser Eu acho que essa vai ser a parte mais difícil É, talvez A data de aniversário dela? Deixa eu ver Não deu, mano Tá, deixa eu pensar em outra senha Pode ser talvez uma senha padrão, às vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ai, também não é Tem um número que ela inventou esses dias Que ela até comentou comigo Que era uma sequência de números que não tinha nada a ver com nada, tá ligado? Tinha a ver com, às vezes, coisas que ela já viveu na vida dela Mas coisas separadas Pode ser a senha do celular dela Deixa eu tentar Aqui, beleza Foi! Caramba! Finalmente, consegui desbloquear o celular dela Tá, é, a primeira coisa que eu vou mexer aqui Opa! Já tô vendo que tem um joguinho aqui pra gente jogar, hein? Os Smurfs! Pelo visto isso aqui parece ser tipo uma vila dos Smurfs, tá ligado? Eu acho que ela não vai ligar muito se eu mexer, né? Deixa eu ver aqui O que eu tenho que fazer? Tenho que coletar algumas coisas, olha só Opa! Pelo visto ela tem 2.494 moedinhas Será que dá pra comprar alguma coisa com essas moedinhas, mano? Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Ou aqui? Opa! Não Mano, cadê a loja, mano? Será que eu... Oh, achei! Achei! Aqui, pelo visto, eu posso comprar algumas coisas, mano Coisas que às vezes vai fazer ela até gastar um pouco de dinheiro Ah, mas sinceramente Não tô achando esse joguinho muito legal, não, mano Olha, não tem quase nada pra fazer É só uma vila cheia de Smurfs E você tem que meio que cuidar da vila Aqui eu não tô entendendo o que que tá escrito É... Aqui também... Deixa eu ver... Jogar minijogo? Não, não quero jogar minijogo Tá, enfim... Vamos fazer outra coisa Vamos experimentar outra coisa aqui Tá, e se a gente entrar... Opa! Nas fotos... E olha só, já tá aparecendo aqui uma fotinha, ó Da Natália junto com a Lívia, mano Tá, vamos entrar aqui nas fotos Aqui, pelo visto, tem algumas fotinhas e uns videozinhos que a Natália fez no elevador Vocês podem ver que ela tá bem blogueira, né? Olha, é eu que tava aqui do lado, mano Dá pra me reconhecer pela camisa Deixa eu ver o que mais Nossa! Olha como ela tava bonita aqui Tá, aqui agora é uma imagem do cabelo Acho que ela fez o cabelo e aí, sei lá, a pessoa filmou o cabelo dela Aqui é um take de vídeo que ela tava fazendo no shopping, pelo visto Inclusive, se vocês souberem qual vídeo que era esse Comenta aí nos comentários Eu não faço ideia Aqui é o Ted e o Mike Olha isso, mano O Ted e o Mike doidos pra brincarem com a boneca, mano Caramba Tá, mas enfim Também não vou ficar só mexendo aqui na galeria de fotos dela Porque, pelo visto, não tem nada demais Eu tô pensando em fazer uma trollagem com ela, mano Olha o que eu vou fazer Eu vou abrir aqui o despertador da Natália E vocês podem ver que agora são 5h26 da tarde Eu vou colocar vários alarmes pra tocar daqui a pouco, mano Olha só, vou encher de alarme Colocar vários Ela não vai entender nada Do nada, o celular dela vai começar a tocar E ela não vai saber o que fazer Porque ela vai achar que o celular tá bugado, tá ligado? Beleza, ativei vários alarmes aqui Agora, eu acho que eu vou fazer uma outra trollagem Porque aí, quando ela pegar o celular, ela vai ver que eu fiz a trollagem, tá ligado? Vou abrir aqui a câmera dela em foto E vou tirar algumas fotinhas trolando Boa Várias fotinhas, vocês apareceram na foto, tá? Olha a lâmpada que eu uso aqui em cima, mano Que da hora Eu acho que eu tô esquecendo do principal, mano Se ela tava mexendo no celular e não queria que ninguém visse Pelo menos é isso que tava aparecendo Pode ser que ela tava escondendo, sei lá Era Ela pode estar simplesmente escondendo alguma coisa Aqui no WhatsApp Aqui dentro, deixa eu ver Tem uma conversa com o Tiago Que é meu irmão, inclusive Com a Aninha Com a mãe dela A família Eu Deixa eu escolher um aqui Eu vou entrar Eu vou entrar na Aninha, mano Que é uma das melhores amigas dela Então, provavelmente, se ela quiser falar algum segredo Vai ser pra Aninha, tá ligado? Pro meu irmão é que não vai ser Tá, pelo visto aqui, hoje Ela conversou com a Aninha e falou Oi, preciso falar com você Aí a Aninha falou Oi, pode falar, Nath Eu acho que já deu Como assim já deu? Acho que vou terminar? Meu Deus Como assim acho que eu vou terminar? Ela tá falando do nosso relacionamento Como assim, Natália? Você tem certeza disso? Não tenho certeza Mas acho que é isso que quero fazer Mano, mas ela nem falou nada comigo Ela simplesmente tá falando pra Aninha que quer terminar Mas não me deu nenhuma dica Nem, sei lá Nem deixou isso bem claro pra mim, tá ligado? Mas você tava gostando tanto Eu sei, mas estou precisando de uma nova fase Ah, mano, eu não tô acreditando Ela tá querendo terminar Ela tá precisando de uma nova fase Como assim uma nova fase? Como se essa fase estivesse ruim? Ah, eu vou acordar ela, mano Eu vou acordar Eu vou... Ou não Eu não sei se eu acordo também Não, mas eu vou acordar Eu vou acordar assim Porque eu quero saber Eu quero entender que mensagem que é essa Ô, amor Amor Ei Amor Oi Que história que é essa de terminar? Que? Como assim? Eu vi, tá? Eu vi bem aqui no seu celular Na conversa com a Aninha Você falando que quer terminar Como assim você quer terminar? Você nem falou nada comigo, cara Meu bem Dá no celular Não, tudo bem Eu vou te dar seu celular Mas assim Eu fico chateado Porque se você tá querendo terminar E não tava gostando dessa nova fase Era só falar comigo Sério Eu ia te entender tranquilamente Isso tem que ser conversado A gente tem que tentar sentar e conversar Mas eu não entendo A gente tá tão legal Tipo assim Tá divertido A gente faz viagens juntos É tudo tão bonito, sabe? Por que que do nada você quer terminar, cara? Meu bem Você acabou de ler? Acabei de ler Acabei de ler A conversa com a Aninha Eu li Você desceu? Como assim desci? Eu não quero ver mensagem com mais ninguém Pra mim só importa essa mensagem que você fez com a Aninha Bom, olha só isso Olha só o que? Lê Se você tem certeza que é isso que quer Vai em frente Vou te apoiar super Vamos terminar essa temporada do canal E segue firme na nova fase de vídeos Vamos começar o canal 2.0? Como assim? Você... Pera aí Então Você não tava querendo dizer Que ia terminar nosso relacionamento? Era na verdade terminar a fase antiga do canal? Meu bem É lógico Mas se você tivesse me falado Eu tinha te falado Ah, mas também O que você achou que eu ia pensar? Eu vi você falando que ia terminar Que eu não tava gostando mais dessa sua fase Que queria uma nova fase pra sua vida Eu já achei que você tava falando sobre mim Terminar é o que? Terminar pode ser tudo Pode ser várias coisas Não pode ser que você começou É, tá bom Posso ter me precipitado então É... Desculpa, tá? Meu bem Olha só Inclusive não é a primeira vez que você se engana, tá? Aí eu vou te falar uma coisa Eu tô com sono E eu vou dormir Eu te recomendo fazer o mesmo Porque a gente fez muita coisa hoje Eu tô cansada Tá com sono, né? Desculpa, tá? Ah Pode dormir É, rapaziada Pelo visto Passei vergonha Não era nada do que eu tinha imaginado E na verdade Era uma coisa até boa É uma nova fase pro canal Porque a gente vai fazer uma viagem E a gente vai começar O nosso canal 2.0 Inclusive Realmente a gente tava pensando em fazer isso Mas na hora nem passa isso pela minha cabeça, né? Enfim Agora eu tô até vergonha de ter gravado esse vídeo Podem rir de mim Podem rir de mim Até eu tô rindo de mim agora Pra falar a verdade É isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui então Se vocês gostaram deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Tchau